Essa noite será de fortes emoções E hoje, pela madrugada Hoje eu tô de santa e de santa, não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada Atrás, eu não entendo nada Eu tenho a minha casa, tô na minha casa Falando que minha voz se chora E não entra danada, afoga essa mágoa Hoje vocês vão curtir o show Que vai ficar na história de chafadinha Senta, senta E mexe com os dois, que a som arrebenta Eu não entendo nada E não entra danada, afoga essa mágoa Senta, senta E mexe com os dois, que a som arrebenta E não entra danada, afoga essa mágoa Senta, senta E não entra danada, afoga essa mágoa Senta, senta E não entra danada, afoga essa mágoa E não entra danada, afoga essa mágoa Tendo nada Eu acho que essa noite eu só lhe perda Então senta, sempre por senta Vem vestir gostoso que a soma refleta Vem vindo a carinha que a soma refleta Vem vestir gostoso que a soma refleta Vem vindo a carinha que a soma refleta Vem vestir gostoso que a soma refleta Vem vindo a carinha 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 que a soma refleta Vem devagar e o que é que tu representa Isso aqui que vem de S.A. Já não desmonte aqui, já não cheguei do Brasil Vem de Paz, senhora Vem de Paz